Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu espero que sim né? Pessoal, é o seguinte, eu estou aqui na casa do Zé Fiuca, do Zé meu irmão, da Neila Eu lá vou ali no córrego, tem uma turminha lá brincando, o Wilber, a Ana, a Sara, a cunhada do Wilber E as meninas do Zé, eu vou mostrar isso pra vocês lá Gente, é o seguinte, esse aí vai ser um videozinho viu? Lembrando que esse é o video que eu vou deixar pra vocês hoje no canal né? Desde já eu lembro vocês ó, vai lá, comenta, compartilha, se inscreve e deixa um joinha pra mim lá viu? Deixa o like pra nós viu? Esse joinha gente, vai fazendo com que o Youtube manda mais os meus videos pro pessoal Divulga mais os meus videos, sabia? E aí eu consigo mais inscritos Mas então é isso gente, eu estou mostrando a natureza pra vocês aqui ó Pé de manga, olha ali, coisa mais linda, tamanhão de pé de manga Olha o passo preto, deu o ar da graça, cantou ali ó Aí ó, a casa deles lá em cima E é bom demais ver o canto do passo preto Muito gostoso gente, hoje aqui deu um solzinho Olha o tanto de manguinha Ixi, tem uma amarelinha lá ó Deixa eu ver se eu consigo ver ela No celular Olha lá ó Eu dei um zoom ó Madura Depois não vai apanhar ela Olha esse tom lá que grita, lá no poço Aqui gente, aqui é poço, ali tem nome de poço da manguinha É muito bom aqui na roça viu Deles Vocês estão ouvindo eles gritar gente Vocês estão me alambiando ou nadando? Hã? Olha lá gente, é uma turma de jacaré Essa turma tomou vacina e virou tudo jacaré viu Escuta aqui, vocês estão nadando ou estão lamiando? Olha lá ó, o Wilber tá com uma folha lá na cara Olha lá ó Você tá vendo que não vai te ver bobinha? Eu vou dar um zoom aqui ó, não adianta não Olha lá gente ó, com o Ramos Tampana Olha o pezão do trem lá Até que o pé é branquinho, coitado Não, você bebeu um gola de barro, água não Ah não, não tá carrelado não Peguei Ah não, você não Não pode mover Ah tá da hora Nossa, você tá aqui lá Não, você tá no meu pé É, a Sara que pegou Pegou Aonde que ela encostou? No meu pé Ô, vocês tem que marcar gente Só vale encostar da cintura pra cima Ah não, mas no posto desse tamanho É facinho demais Nossa gente, mas a água aumentou muito viu Ê pessoal, mas isso aqui antigamente era um posto maior do mundo Não Nem tanto né Pessoal, isso aqui antigamente era um posto muito grande né Pulava lá do que é barranco lá ó Pulava em pé ali pra ir no fundo Agora pulava dali ó Não tinha essas árvores aí não Agora aí, acabou ó Tá o que? Um fogo de ar Por que você tem um fogo de ar? Não sei Olha lá gente, a turma de jacarela vai embora ó Os patinhos d'água Os patos d'água Ali a Duda, a Duda vai jogar bola Aqui é a Sarinha Toda molhada A Sara vai levando uma muda de samambaio ó Aqui gente, mas não tá vindo ela não Ih, quebrou uma folha aqui ó E foi a Sara que quebrou gente Foi na hora que você for arrancar ela Foi a Sara, aí eu entreguei pra ela intacta Eu só não vou cobrar essa muda sua Que foi empanhada no seu terreno Escorca não é seu não Escorca é do vizinho Propriedade Gente Na hora que eu plantar ela lá Eu vou depois Eu vou mostrar pra vocês em um vídeo aí Tá lá no vaso Muito bonito E depois eu vou te mostrar também É, porque eu tenho que empagar Você vai empagar Olha ali O que? Ah Munhoca Vem cá, só Fica aqui Seu lugar é aí, tadinho Vou levar de presente também Vou levar A minhoquinha, não pode matar ela não Quando ela estiver grandona Eu vou trazer ela aqui pra casa A minhoca? Não A samambaia? A samambaia Tá bom Não sei se eu cortei a cabeça da Duda Eu gravei aqui pra cá Acima, não sei se eu cortei a cabeça dela Nossa, se eu tiver cortada Ela vai ficar uma mula sem cabeça Não sei É doido O que tem de bonitinho na cabeça Se eu cortar, acabou Ela fala assim Concordando Diz, não tem medo, não De que? De que? De morrer Eu tenho, viu Falar a verdade Tem, viu Perdendo nação do perigo Ah, não No perigo, perdi, não Basta pra manga Vamos Ali no pé Hã? Tava duro? Tá Tem duas Eu vou levar na chuela Eu até filmei Essas e contei pra galera Que essas é minha Então, quer dizer Já tá aqui registrado Meu vídeo Já era Você não queria me matar ali agora, né? Agora você me ama, né? Interesseira Política Eu tinha que te matar Não É, você não queria me matar não Mas você tá matando minha flor Minha samambaia Que eu vou dar pra minha mulher Agora eu vou com todo cuidado Eu agora tô tendo dinheiro pra comprar um vaso De um buqueiro de flor Pra dar pra minha mulher Eu gosto mesmo de mandar as florzinhas pra ela Mas agora eu não tô tendo dinheiro Eu vou dar uma samambaia Fazer igual a música da samambaia Como a samambaia precisa de carinha Eu tô precisando de você Então assim é Vou dar a samambaia pra ela O que é isso aqui? Uma formiguinha voando Não faz nada com a gente Não, coitadinho Esse já foi tão grande Esse pé de amora, né? E já deu, hein? Olha lá Olha lá Fala a vez Sara, ela tá empreitejando Ali, gente, ó É bujuticaba Gente, eu fui ali chupar Ao menos umas duas Eu fui a cabinha meia verde mesmo Porque Matava vontade O que? Ela tá dedurando Ela tá caia pra nação Quem tá dedurando? O Iuba O Iuba não sabe nada, não O Iuba não sabe nem a hora que ele tá com fome Ele come que ele vê nós comer É Não é, Tizé? O Iuba não sabe nem a hora que ele tá com fome Ele come só porque ele vê nós comer, não é? Olha lá o Iuba Olha lá o Iuba Olha lá o Iuba Cansei outra vez É o Iuba É o Imbilino? É o Imbilino O Imbilino O Tio Imbilino O Tio Imbilino E essa daqui Que fruto que é essa? Pitaia Você viu a outra flor lá? Até a flor é diferente? Não Vou lá mostrar agora Para o povo Porque eles acham muito bom É desse jeito O fruto dá na onde? Vai ser bonito Isso aí é o fruto Aqui que é o fruto? Não Lá embora Atrás Pô, como é que chama aquele bicho Deixa eu mostrar de pertinho ali Olha lá, tá vendo a escama dela Como é que chama aquele bicho Que o povo falou que lá na China comia ele Por isso que pegou o Covid Foi comprovado que o Covid é dele Olha lá o saindo mais flor Sabe o nome não? Não É um bichinho que parece um tatu Parece que tá mandando uma bandeira Que dá um escama do corpo afora Desse redinho aí, ó Você viu? Limão? Não Não Limão siciliano, Zé Limão quatro Três ali Deixa eu mostrar isso aqui Ah Será que é o trator de Fiu? Pessoal, olha o dante de flor aqui, Zé Não, aquele é o Marcel, né? Pessoal, a forma mais fácil de fazer a laranjeira Dá rápido Zé, quanto tempo tem a péspede de limão? Dois anos? Dois anos Gente, é plantado o galho Não é isso, Zé? Tira esse gainho aqui, ó De dois anos em julho É Tira esse gainho aqui Corta ele, ó E planta na garrafa pet Tampa E faz a muda A muda sem oxigênio, que fala Ela já virou ela Quando for mudar ela aí Ela já tem flor, né? É? Aquela lá é dela É que o senhor desmembrou, como se diz Não, é porque eu fiz dois saquinhos Não, mas e um que o senhor desmembrou? Deu Plantei no saquinho Depois dei a Aí, gente, essa pitaya aqui é amarela, ó Que a flor também era amarela Ela deu uma fruta bonita, né, Zé? Deu três, né? Até que eu tô falando, né? Agora, né? Parece que eu tô falando Mas vinga, né? Vinga Não, mas aquela ali é bonita demais, Zé? Ela precisava dar mais vezes Ela é uma cor muito bonita Vai ser grande, galo Olha o natinho Olha a galinhada, ó Olha aquele filho da galinha Que foi a galinha que veio lá do irmão Você põe aí do André Olha o galo que veio lá do irmão também Raça do irmão Essa franga mamã da minha Uma é boa, hein, Zé? Essa é boa mesmo, viu? Nossa, essa jurubieba vai dar, hein? Ô Que os dinheiros tem que vir cá comer Pessoal, cheguei aqui em casa agora do serviço Olha pra vocês verem que tarde Mais linda, gente É... Deu um estiar aqui esses dias agora Parou as chuvas Olha os coelhinhos que é ração Aguinha dele tá ali Paisagem verdinha, né, gente? Graças a Deus Um pedacinho da minha rotina Trabalhei hoje Cheguei agora Eu trabalho na cidade, gente Tô fazendo um serviço lá Olha lá, gente Pra quem não sabe Atrás daqui é o eucalipto lá, ó Lá em cima, lá Aquela moita de eucalipto Tá a cidade, tá ali atrás Aí, ó Eu mostrei uma vez pra vocês A moitinha de bambu, ó Secando Secando não Melhor dizendo Tá aí na folha Tá voltando tudo novamente Olha os pássaros Olha o pôr do sol lá, gente, ó A árvore de pombinhas Olha lá As pombinhas Duas Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Na gaiola Que eu ponho Os passarinhos Comer Mas agora Eu não tô ponho Não, por causa da chuva Eu ponho comida Lá dentro E eles entram E como Os canarinhos Asabim Gente, olha quanta flor Tá bonita Malva Ah não Não sei como se chama não É Ali é um pé de rosa Flor da bonita, né Ali, gente, ó Fiatinho de pássaro preto Chocou aqui Na minha Eu pus umas tábuas Aqui na minha garagem Ó Pra me guardar elas Tábuas de andando, ó E aí Eu ia pra esse preto Vê e fez linha ali Tá vendo, ó Olha lá, ó Olha lá Fiatinho Ali, gente Ó O casal, véi Dois filhotes, ó Dei ração pra eles Agora Olha a barriga da coelhinha Tá quase dando cria Olha lá Coelhinha que é lá do canto Lá, ó Que é de três cores Olha ele que gracinha, gente É bonitinho demais Vê as comidas, né Os olhos Quando flecha Olha lá Tá aparecendo Uma brazinha Uma bolinha Amarelinha Oi, você quer comer De dar, neguinho Olha lá A barriga dela, gente Ô Eu vou mostrar pra vocês Quando ela parir, viu Vocês podem ter certeza Que eu vou gravar aqui Pra vocês verem Eu quero fazer Eu tô trabalhando Na pratinha Trabalhando na serralheria Fazendo um galpão Pra uma serralheria Esse rapaz é muito amigo meu Nós vamos fazer um viveiro Pra eles Bem feito Tem arrumadinho Que esse aqui Tá ruim Eles amam a ração Mas eu dou Repolho Cenoura Gente, mas a barriga dela Tá grande demais Olha lá Olha lá E aí Coinha Você Tá Fica duro Você vai criar Uns 10 Dessa vez Esse O filhotinho Saiu igual Pintado de preto Eu acho É muito bonito A toalha Do bicho Manticar Pessoal Ele tem flor Ele tem flor Ele tem flor demais Acho que esse ano Ele vai dar muito Porque ele é novo Pessoal Então é isso aí Um abraço A todos vocês Até mais Até o próximo vídeo Fui Tchau